André Souto, por que a dublagem se concentra em Rio e São Paulo? Começou aqui, nos dois lugares, começou em Rio e São Paulo e as pessoas foram se acomodando, essa que é a verdade, e o público foi se acomodando, as pessoas se habituaram a ouvir os dois sotaques, porque não vem dizer assim, ah não, que tem sotaque é ele, eu não tenho, não, não, os dois lugares tem sotaque, e o resto do Brasil se habituou a ouvir os filmes falados como se o personagem fosse de São Paulo ou do Rio de Janeiro, e todo mundo acharia muito estranho ouvir um sotaque nordestino, um sotaque gaúcho, um sotaque mais caipira, do interior de São Paulo, do interior de Minas, é por isso, com o tempo isso deverá ir mudando, porque agora com a tecnologia e com a expansão de mercado, com o tempo isso deverá ir se transformando aos poucos, é bem aos poucos, mas eu acredito que vai acontecer.